O meu coração é morada do Santo Espírito E por isso não quero ser mais um Quero ser parecido contigo, ó Deus Guia os meus passos, quero estar no centro da Tua vontade Planta em mim a Tua mente Gera em mim Tua bondade O que eu tenho quero dividir O meu ombro eu vou emprestar E se o meu irmão cair Eu vou ajudar a levantar Como bom samaritano quero ser fonte de bênçãos Pra vida de alguém Para os ófãos e viúvas Filhos pródigos que estão sozinhos sem ninguém Para os que me ofenderam Eu vou liberar o meu perdão E para os desprezados Eu vou estender a minha mão Quero imitar Jesus Visitar os hospitais Para as trevas eu vou ser a luz E para as guerras vou levar a Tua paz Guia os meus passos, quero estar no centro da Tua vontade Quanto em mim a Tua mente Gera em mim Tua bondade O que eu tenho quero dividir O meu ombro eu vou emprestar E se o meu irmão cair Eu vou ajudar a levantar Como bom samaritano quero ser fonte de bênçãos Pra vida de alguém Para os ófãos e viúvas Filhos pródigos que estão sozinhos sem ninguém Para os que me ofenderam Eu vou liberar o meu perdão E para os desprezados Eu vou estender a minha mão Quero imitar Jesus Visitar os hospitais Para as trevas eu vou ser a luz E para as guerras vou levar a Tua paz Não quero ter o nome de cristão Se eu não tiver o dom de amar Como posso dizer que sou Teu céu Você é o meu próximo Eu não ajudar A partir de hoje vou me levantar Ser um instrumento em Tuas mãos Senhor Levar Tua palavra a quem precisar E acima de tudo compartilhar Do Teu amor Como bom samaritano quero ser fonte de bênçãos Pra vida de alguém Para os ófãos e viúvas Filhos pródigos que estão sozinhos sem ninguém Para os que me ofenderam Eu vou liberar o meu perdão E para os desprezados Eu vou estender a minha mão Quero imitar Jesus Visitar os hospitais Para as trevas eu vou ser a luz E para as guerras vou levar a Tua paz 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 A Tua paz